pois bem então vamos continuar as nossas gravações é eu quero salientar aqui já no início nós estamos gravando todos os vídeos em drops tá para facilitar tanto a sua busca né porque imagine só eu gravar um vídeo de uma hora duas horas para depois você procurar alguma coisa que você se identificou e vai demorar bastante né e acaba que você possa se perder então a idéia aqui de gravar em tópicos é para facilitar tá e você assistindo esse agora você já vai ter uma noção maior de que forma que você se encaixa nele então preste muita atenção para que você possa realmente se encaixar em cada vídeo desse que a gente foi gravando e aproveite sabe faça seus comentários aqui no youtube que eu vou estar respondendo a gente vai dando interação e batendo um papo ok vamos falar hoje sobre mídia training gente o primeiro trabalho que eu faço é depois de fazer o brief e conversar bastante com o candidato é chamá-lo para um mídia training esse trabalho geralmente eu levo um dia todo tá eu coloco um jornalista com bastante qualificação para esse assunto o profissional vai realizar um trabalho passo a passo para cada etapa do jornalismo levando em consideração é objetivo televisão objetivo jornal impresso objetivo mídias sociais sites então para cada um desse tá existe um formato que você vai se comunicar como que você vai se portar se você olha para a câmera se você olha para o jornalista se você olha para a população se você tá de lado falando então isso é muito importante é uma conversa assim bastante relevante sabe são conteúdos um após o outro e o melhor de tudo no final desse material tá nesse treinamento a gente grava o primeiro vídeo da campanha e esse primeiro vídeo a gente faz em cima do storytelling tá o que que é isso é contar histórias sabe nas mídias sociais o mais importante são as histórias que você conta para que as pessoas é tenham vontade de assistir e conheço a sua intimidade sabe é começa a ter se uma experiência com o seu o seu modo de vida inclusive tá porque todo mundo gente todo mundo tem uma história e essa história geralmente é bacana a maioria né aquele pessoal que começou de baixo e foi crescendo e as pessoas precisam disso as pessoas gostam disso principalmente como já disse antes nas mídias sociais o storytelling é muito importante que você faça essa desde a sua pré-campanha até o último dia de campanha e só assim você vai criar realmente uma intimidade um conceito e uma um discurso assim muito honesto sabe é da sua fala e nesse media training você descobre também o tom da sua voz como que você vai falar sabe ao conceito a o seu arquétipo ele vai estar muito mais concentrado muito mais resolvido nesse processo então esse treinamento de media training é muito importante para qualquer candidato se você quiser saber mais entre em contato comigo ok vamos pro próximo